Visum et Repertum. Casos e causos de um perito criminal. Livro escrito por Anderson Morales. Narração de Luana Pereira. Prefácio. Começo a escrever este livro alguns meses antes de completar 15 anos trabalhando com perícia criminal. Confesso que meus sentimentos em relação a esta atividade oscilaram ao longo dos anos devido às diversas experiências, boas e ruins, que vivenciei durante este tempo. Foram algumas experiências singulares que descobri recentemente. As pessoas têm curiosidade em conhecer. Após criar um perfil de perícia criminal nas redes sociais, percebi que existem muitas ideias equivocadas sobre a atividade pericial no Brasil. Assim também como muitos mitos a serem desfeitos. Não só para saciar necessidades alheias, mas também para realizar um sonho antigo. Resolvi compilar pequenas situações vividas neste livro, em que conto histórias inusitadas durante minha atuação na perícia criminal. Porém, não quis me ater apenas a casos meramente narrativos. Trago também, de alguma forma, conhecimentos que permeiam as atividades periciais. Não é um livro clássico de medicina legal, como dos renomados autores Genival Veloso de França, Regino Hércules, Reginaldo Franklin, Sílvio Benfica e Márcia Vaz. Ou um livro de criminalística como do Domingos Toqueto, do Luiz Eduardo Dorea ou do Victor Quintela. Nem tenho a pretensão de chegar perto destes autores que são considerados referências dentro da perícia criminal. Basicamente, é um livro de histórias baseada em fatos vividos nesses anos na atividade pericial associadas a algum conhecimento técnico. Por exemplo, casos de suicídio por enforcamento são extremamente comuns. Poucos são aqueles que fogem do padrão. Tanto que perdi a conta de quantos examinei, mas lembro que alguns trouxeram elementos diferentes. Mas, ainda assim, faço algumas considerações sobre as características do enforcamento e quais vestígios são importantes para chegar ao diagnóstico diferencial do homicídio e acidente. Embora a maioria das histórias se remetam a casos já arquivados, para fins de sigilo, qualquer informação relacionada foi alterada ou suprimida, assim como datas e nomes foram alterados, de forma que não possam prejudicar qualquer pessoa envolvida. Visuente reperto é considerado um dos lemas dos peritos criminais. A tradução literal seria ver e repetir. Porém, ver e repetir é função da testemunha. Uma tradução mais coerente com as competências dos peritos seria ver e interpretar. O perito vê os vestígios, analisa-os e, a partir deles, define a dinâmica do evento ocorrido e ou sua autoria. Nesse livro, não me contento em apenas ver e repetir. Além de trazer ensinamentos relacionados à medicina legal e criminalística, mostrarei a realidade sem o glamour apresentado nas séries e filmes policiais. Transcrição e Legendas Pedro Negri